Mas atendeu um amigo meu de 20 anos, até demais, Caio Martins, Caíto, tá faltando você, Paulinho, Caíto, Paulinho, Cássio, Binho, Miltinho Muraro de Sorocaba, o Ernesto Pira. O Ernesto Pira eu nunca mais vi. Nunca mais vi o Pira, não vi no casamento, Pira. Momento nostálgico com bons amigos antigos, Caio, prazerzão te ver aqui. Com os amigos momentos ótimos aí de anos atrás, bacana. Casou, garotão, era um garotinho, casado com dois filhos, família linda, tô muito feliz. Uma estrela que é uma alegria só, Ana Carol Howe, muito feliz com ela aqui, muito feliz com os resultados. Ela perdeu só um centímetro de braço, sabe por quê? Porque não tinha gordura no braço, porque na coxa ela perdeu, uau, não tô acreditando, 15 centímetros de perna, tudo. Você perdeu gordura toda localizada, que tava toda na coxa e no quadrinho. Para todos orgulhosos de você. Um abraço, pessoal. Um abraço pras estrelinhas que tão com você lá. Obrigada. Mineirinha incrível, valeu. Casal, paciente foi conduzido pela sua esposa, Rodolfo, a esposa médica, oftalmo. Ótimos quando eu fazia oftalmologia, adorava. Sucesso pra você. Rodolfo, conte comigo, querido. Beleza. Em Boston, Estados Unidos. Fala sério que você só perdeu 3, 4. Tô te delatando aqui, cara. Ó, tem os delatores premiados aqui, ó. Da Lava Jalo. Super Genaína Meneghelo. Você não tá emagrecendo o que era pra emagrecer, meu irmão? Tô de olho em você, hein. Vou te puxar lá de... E não vem com esse mimimi que bosta, eu tava frio, 50 abaixo de zero. Não quero esse papinho, não, hein. Tô te esperando. Vou pegar no teu pé, irmãozão. Braço.